A gente parou em Libra, né? Agora é vez de escorpião. Escorpião. Virei aqui pra escorpião. Atenção, todo mundo ligadinho. Bolinha na tela. Olha, escorpianos é o seguinte, a chegada de um novo amor aí pra você, viu? Principalmente se você já estiver com um. Isso é que pode atrasar um pouquinho o andamento da coisa. Então o que é interessante você fazer? Reavaliar o seu relacionamento. Se de repente é isso que você quer, o que você faz? Termina e segue com uma nova proposta aí. Se você não tem ninguém, tem também essa possibilidade da chegada de um grande amor. Vindo a caminho e vindo rápido, tá? Então, mesmo que você não acredite mais no amor, que tem aquela coisa, tipo, ah, não, isso pra mim não existe, isso não vai rolar, pra mim não funciona mais. Calma. Mantenha a fé, mantenha a esperança. Porque se você de repente vibrar dessa forma, realmente o universo vai falar assim, seja feita a sua vontade, tá bom? Pra saúde, interessante você observar os estados emocionais, pra não ficar muito interiorizado e de repente cair numa depressão. É só você observar, tá? Busque ajuda e autoconhecimento dentro da espiritualidade. Se você sentir necessidade, procure um médico, tá? Pra dinheiro, independente das dificuldades que possam acontecer, dos obstáculos que vão vir, você vai conseguir transpor, tá bom? E você vai conseguir, inclusive, emprego e muita prosperidade em breve. Muito bom, olha aí. Ótima semana pra você do signo de escorpião.